Fala, rapaziada! Beleza? Desert aqui traindo para vocês mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a atualização do Black Desert Global Labs, que está chegando com bastante coisa interessante aí. Para quem não conhece, o Black Desert Global Labs é o servidor de testes. Então, tudo que lança no jogo, primeiro eles lançam aqui e depois eles implementam no servidor principal, beleza? Então, se alguma coisa não chegar no servidor principal é porque é um servidor de testes e, como todos os testes, podem ou não ser implementados para a gente depois. Fechou, rapaziada? Só para dar o recado, porque tem gente que, às vezes, não sabe qual é a diferença do servidor nosso e o servidor do Global Labs. Então, é isso. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui que você achou do vídeo, do que tem também de novidade. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos que querem saber as novidades, mas tem aquela preguicinha de ler o Pet Notes. Mas é isso. Bom, rapaziada, vamos lá então para o vídeo. Está bem interessante a atualização de hoje, bem interessante mesmo, já deu uma olhada, uma lida. Então, eles vão lançar esse armário de Marni. O armário de Marni nada, assim, é um spot privado para você. Basicamente é isso. Eles prometeram no Calfon, episódio 2, que eles lançariam esse conteúdo. Então, é muito interessante mesmo isso aqui. Porque, basicamente, eles estão adicionando para você utilizar um servidor, um espaço privado para você durante uma hora, todos os dias. Beleza? Então, tem aqui como funciona, ele mostra para você. Então, tem aqui um carinha grindando, aí você clica para entrar no armário de Marni e você tem um spot só para você. Não é o spot inteiro, por exemplo, aqui dos arquinhas, só uma rotação, que eles colocam aqui como rotação principal em algum lugar aqui. Então, e também observe que pode haver um atraso de uma ou duas semanas, dependendo da configuração do servidor. Então, eles lançaram aqui no Global Labs e pode chegar para a gente daqui uma ou duas semanas, depende aí da boa vontade deles. Fechou? Então, basicamente é isso. É um servidor privado, você tem uma hora toda do santo dia e todo dia, seis horas da manhã, ele restaura para você poder utilizar novamente. E também, você pode entrar, chegar lá no local e entra a partir do menu ESC, ESC, aventura, e você pode fazer o personal hunting site, o lugar de caça personal, pessoal aqui. Então, bem interessante mesmo isso aqui. Para quem tem pouco tempo, para quem não tem paciência, que nem, por exemplo, no servidor SA um problema, a gente tem poucos servidores, isso aqui com certeza é uma solução muito bem-vinda. Aqui tem a lista de áreas de caça, que a gente vai poder usar essa funcionalidade. Ruína de Tixira, Floresta Poli, Vila do Lobo Vermelho, Xerecã, Enxofre, Pilacã, Cicraia, parte profunda, Manchão, Ronaros, Istria, Starzend, que aqui é o Zarquinha. Área de Elvia, isso aqui é o Birage, Fogan, Naga, Monastério, Orc. E também eles vão colocar, obviamente, na parte de neve, no local que dropa o elm, e também no Templo de Gifin-Hazer, na parte de baixo. Na sala secreta o seguinte item não se aplica, mas isso aqui pode mudar, não levem como uma regra, mas tem algumas coisas que não dá para você fazer dentro dessa sala secreta. A sala secreta não pode ser acessada em servidores de guerra e node. Nada além do normal, né? E também, cara, um negócio muito interessante que eles adicionaram hoje é a Arena X1. X1 não, né? Perdão. 3x3. Arena X1 ainda não existe. A janela do Solário foi reaberta, em primeiro lugar gostaria de agradecer aos aventureiros que esperaram. Mas basicamente, ainda tem um mapa de Olum e também tem um mapa novo, uma Arena Nova, que eles montaram para o 3x3. Se vocês tiverem curiosidade de ver um vídeo de quem já testou no canal do Zeus, o canal Ghosts, tem aqui Arena PvP, ficou incrível. Eu já assisti o vídeo, gostei bastante, bem legal. Assistam, vale a pena. Para quem não conhece o canal do Zeus, ele também é um gerador de conteúdos de MMORPG, muito mais que Black Desert. Então é isso, dê uma olhada no vídeo dele. Ah, eu não gosto do Zeus. Cara, assiste mutado, né? Paciência. O Zeus não vai agradar todo mundo. Eu entendo, né? Quem não goste. Mas é isso. Assista mutado e seja feliz. Não se importe com isso. Beleza? E também, cara, está bem interessante. Tem um sistema de tokens que você vai farmando na Arena e montando builds diferentes, build PA, build PD, evasão, builds variadas que você vai montando com cristais conforme você vai ganhando pontinhos, né? Conforme você vai subindo no rank e ganhando esses tokens. Então você pode montar diversas builds, precisão, evasão, etc, etc. Todas as builds estão disponíveis, basicamente é isso. Sistema de matchmaking, progresso da partida, elementos no meio do campo de batalha, né? Tem aqui buffs e debuffs que você consegue pegar. Então, tudo isso aqui pode ou não ser implementado, pode ou não mudar. Então, assim, tenha em mente que é um teste. Quem testou hoje, né? O pessoal que testou hoje passou o feedback para a empresa, então muita coisa pode mudar. Tem alguns problemas ainda, né? Mas, assim, da ideia inicial, que era da Cachoeira de Olum, um mapa aberto, grande, chato. Cara, isso daqui está bem interessante e deu, assim, para ver a empolgação do Zeus com esse novo conteúdo. Então, eu acredito que vá satisfazer boa parte da comunidade esse mapa em si com a mecânica que ele tem. Eu ainda queria uma Arena X1, né? Esse aqui é 3x3, ainda não tem o X1. Mas, paciência, né? Como eu disse, não vai agradar todo mundo, mas vai agradar boa parte da comunidade. Eu sou a parte que ainda... eles não conseguiram agradar muito. Mas, tudo bem, né? A gente faz o 3x3, testa, brinca e é isso aí. Bom, tem as regras, né? Também as regras são sujeitas a modificações. Então, tem aí as regras. Tem o brasão de Solari, né? Pontuação, basicamente, ao ranking, né? Tem aqui o ranking Nub, até o ranking Mestre dos Mestres e Pro. Está aqui. Então, tem toda a escala aqui, beleza? Basicamente é isso. Nada demais, né? Assim, como eu disse, tem alguns problemas, né? Não tem um modo teste, um modo para a pessoa conhecer. Então, a pessoa já vai direto para a ranqueada e é isso, né? Então, tem aqui Obsidian, Diamante e Mestre. Então, fechou, né? Também tem a... Você vai perdendo ponto, né? Conforme vão passando os dias que você não joga, mas basicamente é isso. O token que eu falei, né? Para você comprar as armas e trocar as suas builds. Não tem preset de builds ainda, então você tem que ficar montando a build toda vez. Isso é um pouco chato, imagina. Mas, assim, já foi reportado para a empresa e a gente espera que eles corrijam e fique tudo certo. Fechou? Então, é isso. Não, do Arena do Solari é isso, basicamente. Ficou interessante, ficou bom. Assistam o vídeo do Zeus, né? Está aí, ele fez. Varou a madrugada aí para produzir o conteúdo legal e de qualidade para a comunidade. Então, dá uma moral para o cara. Assiste, dá o like. Deixe o comentário, né? E é isso. Bom, Reino de Elvia em Calfon, né? Continuando aí agora com o Santuário Rex. Interessante, né? Um poder de 300 de PA, 390 de PD. Pesadinho, né? Aquele spot pesado. Mas, nada muito longe, assim, da realidade do pessoal do endgame, do servidor SA, pelo menos, né? Pelo que a gente sabe, eu que sou um cara que já meio que está aposentado do grind, eu tenho meus 300 de PA, 390 de... 390 de PD, acho que não. Mas, estou quase lá. Mas, é isso. Então, tem aí o Reino de Elvia em Calfon. Obviamente, terá mecânicas no spot. Essas mecânicas podem mudar por ser um servidor de teste. Mas, basicamente, é isso. Está bem bonito, bem interessante. Mais um spotzinho aí, para a gente dar aquele grind, né? E melhorias e aprimoradas do chefe mundial. Basicamente, são os chefes fortes, né? Que... A dificuldade de chefes aprimorados como Caranda, Piriri e Pororó, né? Zarca, Novo e Kutum. Ataques que eram muito difíceis de evitar ou ataques que matavam em um golpe, porque o dano era muito alto, mesmo com defesa adequada, foram reduzidos. Também melhoramos a visibilidade do alcance de ataque e do padrão de ataque para ver com mais clareza reagir e evitar. Além disso, Finub ajusta o padrão de voo para que o voo não dure muito, né? Isso aqui deve ser o Novo, né? E Mucutum, após purificar o debuff da Nuvem Negra, o efeito do aprimoramento que pode ser obtido quando três ou mais pessoas se reúnem é aprimorado para que até uma pessoa possa receber o buff da Nuvem Negra quando o truque for destruído, fortalecer os seus méritos. Estamos constantemente revisando e contemplando a remuneração dos patrões. Obrigado pelos comentários. Bom, basicamente é isso. O chefe mundial está chato de fazer, o pessoal vai lá, tem gear, tudo, e morre, perde cristal, perde um monte de coisa. E aí eles estão tentando evitar essa dor de cabeça para o pessoal que faz o chefe mundial. Cara, é bom com certeza, né? Toda mudança nesse sentido é bem-vinda. Aqui as mudanças, não vou perder muito meu tempo lendo, mas para quem faz o chefe, saiba que vai ficar um pouquinho mais fácil, um pouco mais agradável de fazer. Mas é isso. No mais, é isso aí. Temporada aviso de pré-graduação da Dracânia. Isso aqui é interessante. Um rapaz me perguntou no último vídeo, ele deixou um comentário, eu não sabia. Falei, acho que ainda não tem uma data da graduação antecipada, mas agora a gente tem, né? A graduação temporada da Dracânia estará disponível após a inspeção regular do dia 4 de maio de 2022. Então, semana que vem, basicamente. Deixa eu ver. Quarta-feira da semana que vem já é a graduação antecipada da Dracânia. Aí tem a preparação para a arma despertada da Dracânia, né? Acho que é uma lança, alguma coisa nesse sentido. Também já tem um vídeo do pessoal dando uma olhada. Aqui tem os comentários que eles fizeram, mas nada demais, nada muito diferente. A adição e melhoria também tem algumas mudanças nas classes, mas nada muito grande. Mudança nos itens, como sempre eles estão fazendo, melhorando o texto dos itens, né? Obviamente, bem interessante. Para jogadores novos, mudança em monstros. Nada demais, né? Mudança na localização das fendas de alguns monstros. Também nada demais. Nada demais mesmo. Mudança em quests. Nada demais, né? Facilitando para jogadores novos. Algumas quests. Mudança na UI, né? Naquele menu das... Não é relíquia o nome disso aqui. Artefatos. Então, eles fizeram um preset de alguma coisa para ficar mais fácil, né? Função pré-definida foi adicionada à bolsa de relíquias. Então, ficou mais fácil para você alterar, né? E fazer sua build de acordo com o momento. E algumas modificações e alterações também. Coisas pequenas, né? Modificação, coisa... Corrigir do errinho. Algumas coisas assim. Nada demais, né? Fenômeno que a parte traseira do item era transparente. Então, coisas miúdas, né? Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim como eu, ficaram animados aí com a Arena de Solari. Gostei bastante dessa atualização. Gostei bastante do campo de caça privado. São, assim, coisas que a gente realmente precisava no BDO. Principalmente no SA, né? Que a gente sabe a situação sofrível dos servidores. Isso aqui já não é uma reclamação de hoje. É uma reclamação de, sei lá... Desde quando existe, né? O SA, SA, a gente reclama. Mas está aí, né? Pelo menos a piada é uma olhada aí pela comunidade como um todo. E lançou um conteúdo maneiro. Rapaziada, estamos juntos. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilha. Deixa o like aí. Deixa o comentário o que você achou. Qual que você gostou mais dessas mudanças, né? Tem bastante coisa positiva hoje. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E é nóis. Valeu? E eu vou nessa. Fui. E aí E aí E aí Tchau.